Um dos criminosos mais procurados do Rio de Janeiro, Zinho foi o terceiro integrante da família Braga a controlar a maior milícia da cidade. O reduto da organização criminosa é a comunidade Três Pontes, na Zona Oeste. Em 2017, o primeiro a chefiar o clã, Carlinhos Três Pontes, foi morto em uma operação da polícia civil. Quem assumiu o controle foi Eco, que teve a seu lado o irmão Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho. Eco conseguiu o que nenhum outro miliciano tinha feito até então. O bonde com o nome do criminoso criou uma grande franquia do grupo paramilitar. Se aliou a milicianos da Baixada, a região metropolitana e a traficantes. Até mesmo os temidos matadores de aluguel do escritório do crime, como Adriano da Nóbrega, respeitavam e não entravam em disputa com Eco. Eco morreu em 2021 durante uma operação da polícia. Acabava ali uma grande aliança entre criminosos do Rio. O irmãozinho assumiu então como líder. Conseguiu ficar à frente de Campo Grande, Santa Cruz e Paciência na Zona Oeste do Rio. Na Baixada Fluminense, o antigo aliado, Danilo Dias Lima, o Tandera, rompeu com a família Braga e criou o bonde do Tandera. Traficantes e outros milicianos aliados da região metropolitana também criaram seus bandos. Antes responsável pela lavagem de dinheiro da milícia, Zinho passou a ser o chefão do grupo e seguiu movimentando milhões de reais com extorsões, tráfico de armas, construções irregulares e na guerra por territórios contra rivais. O bonde do Zinho não é a maior milícia do Rio à toa. A origem, no final dos anos 90, vem do grupo que consolidou esse braço armado no Rio, a Liga da Justiça, fundada pelos irmãos Jerônimo Guimarães Filho, Jerominho, ex-vereador, e Natalino José Guimarães, ex-deputado. A Polícia Federal espera que Zinho feche um acordo de colaboração premiada. O jornalismo da Band apurou que ele teria decidido se entregar para evitar ser morto como os irmãos, já que teria virado alvo de policiais corruptos e de políticos que lhe pediram favor, inclusive em períodos eleitorais. Quando um criminoso, quando o líder de uma milícia se entrega, é porque não restou a ele outra alternativa. Nenhum miliciano, nenhum criminoso, chefe de organização criminosa, se entrega na tarde-noite da véspera de Natal de bom grado. Na semana passada, uma operação da Polícia Federal e do Ministério Público do Rio tentou prender Zinho, mas chegou até o braço do bando na Assembleia Legislativa do Rio. A deputada Lucinha foi afastada do cargo pela Justiça, após ser apontada como madrinha do grupo criminoso. Na linha sucessória da milícia estaria mais um integrante da família Braga, Matheus da Silva Rezende, o Faustão, sobrinho de Zinho. Mas ele foi morto durante uma operação da polícia em novembro. Como retaliação, Zinho mandou queimar dezenas de ônibus pelo Rio, no maior ataque contra coletivos da história. Agora, investigadores afirmam que com Zinho preso, Rui Paulo Gonçalves, o Pipito, deve assumir o controle do grupo criminoso. Ele está na milícia há anos, era homem de confiança de eco e depois se tornou o terceiro na hierarquia, já com Zinho no comando. A gente sabe que o envolvimento de políticos com crime organizado existe em todos os lugares, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro. Isso é comum, inclusive, gente que já é do crime e acaba se elegendo justamente para trabalhar, especialmente nos poderes legislativos, para atuar em favor do crime organizado, das facções criminosas, no caso aqui em São Paulo do PCC e por aí vai. O Rio de Janeiro é um exemplo claro. Você viu ali em todo esse histórico trazido pelo Marcos Sadoc, tem vereador, tem deputado agora, a deputada Lucinha, também acusada de envolvimento com o crime organizado, está sendo investigado, é um negócio impressionante essa mistura entre política e crime organizado no Rio de Janeiro, que tem as milícias, tem as facções criminosas ligadas ao tráfico de drogas e agora tudo se juntando, na narcomilícia, um negócio que acontece no Rio de Janeiro.